Olá, meninas e meninas que gostam de dar tudo bem com vocês. Aqui é o Marfão do Baidun, sexólogo, blogueira do sexo e puta nas horas vagas. No vídeo de hoje, vamos falar dos cinco maiores erros que uma mulher comete na cama. Então assista esse vídeo até o final, que essas coisas são muito importantes, esses erros são muito graves e eu não quero que você passe vergonha na hora do sexo. Eu não quero que você cometa isso, porque vai atrapalhar o seu prazer e o prazer do seu parceiro. E ó, eu guardei o erro mais grave lá pro final, gente. Se você fizer isso, você vai acabar com o seu relacionamento. Então assista o vídeo até o final, pra você não cometer esse erro, beleza? Já vai se inscrevendo aí no canal e aperta o sininho pra você não perder as notificações dos vídeos. E roda a vinheta! O primeiro erro grave que muita mulher comete na cama é ser travada. Minha filha, sexo é uma atividade física. Sexo é uma troca! É pegação! Não é pra você ficar lá deitada igual uma estrela do mar. Igual uma boneca inflável. Igual uma manequim. Imóvel! Pelo amor de Deus! Tem mulher que chega na hora do sexo, deita e deixa o cara fazendo tudo. Aí depois reclama. Ai, ele foi logo pra metelância. Ai, meu Deus, ele não fez isso, não fez aquilo. Claro! Você chega assim, deita que nem um cadáver. Aí deixa ele fazendo tudo. Se mexe, minha filha. Quando você for ficar de quatro, você fica de quatro de gosto. Com o peito no chão, bunda pra cima. Não fica igual gato assim. Quando você senta, senta com gosto. Só faça coisas que você queira fazer na hora do sexo, pra você fazer com gosto. Pra você fazer com vontade. Tá de quatro? Rebola? Tá sentado? Quique, seja ativa. Por quê? Se o cara quisesse transar com uma coisa imóvel, ele pegaria o sofá da casa dele, meteria um buraco aqui no sofá dele, enfiaria a rola dele no sofá dele, véi. Ou comprava uma boneca em Flávia, barato, 20 mil reais. Mas essa daí tá 12 mil. Caralho, tem umas que gemem, né? Tem. Parcela, 20 mil reais. O que é 20 mil reais? E já enganchando nesse erro aí que é grave, vamos pro segundo erro grave que muita mulher comete na cama. Que é não falar nada. Não gemer nada. Ficar calada na hora do sexo. Parece que tá fazendo meditação num templo na Índia. Ou fez promessa de silêncio. Pelo amor de Deus. Também não é pra ficar fingindo gemido. Ou dar a louca, ficar imitando uma atriz pornô. Ou baixar o gemidão do WhatsApp. Não. O gemido, ele tem que ser natural pra expressar aquilo que você está realmente sentindo na hora do sexo. Respiração ofegante. Aí, quando você for perdendo a timidez junto com esse seu gato que você tá pegando. Ah, você salta um som daquilo que você tá sentindo. Aí, você pode falar uma safadeza. Ah, isso mete mais forte. Ou fala o que você tá sentindo. Inclusive, se você não tem ideia das safadezas que você pode falar na hora do sexo. Só clicar nesse negócio aqui. Aí você clica. Aparece vídeo safadezas que o homem gosta de ouvir na cama. Tá? Lembra, não precisa ser fake. Não precisa ser o quê? Um gemidão do WhatsApp. Mas também não pode ficar calada como se estivesse numa sessão de meditação. Pelo amor de Deus. Uma coisa natural. Respiração ofegante. Uns gemidos gostosos. Depois, uns xingamentos. Umas safadezas. É bem legal. Vamos agora pro terceiro grave erro que muitas mulheres cometem. Que é não cuidar da própria higiene. Tá, gente? Eu não tô aqui falando pra você deixar o periquito com cheiro de morango. Com cheiro de chocolate. Porque, no final das contas, buceta tem cheiro de buceta. E você que tá me assistindo agora, proprietária ou dono de um periquito. Sabe muito melhor do que eu o cheiro normal da sua periquita. Então, você vai saber se tem alguma coisa errada ali. Se você não tá cuidando bem da higiene. Ou se tem um cheirinho ali de bacalhau, de peixe podre, assim, muito forte. Que pode indicar alguma doença, alguma infecção, alguma candidíase. Aí você procura a sua ginecologista. Faça o teste da mão. Você nunca botou assim a mão na periquita e cheirou? Eu faço isso com a minha rola. Por que você não pode fazer com a sua periquita? É bom. É pra sentir se tá tudo bem cheiroso. E, ó, algumas dicas pra você lavar o periquito. Não é pra colocar água dentro. Por quê? A parte de dentro da periquita, a vagina, o canal vaginal, ele é autolimpante. Ele tem uma biota bacteriana pra proteger ele de invasões. Pra proteger. Se você bota água, você tira essa biota e torna a região mais suscetível pra infecções. Então, você não pode colocar água dentro. O ideal é que você lave com a água. Vai passando sempre de cima pra baixo, pra não pegar a bactéria aqui do cu e levar pra cima. E, ó, uma coisa muito importante. Tá vendo essa região aqui no clitóris? Essa região onde mais acumula o quê? Smegma. Que é aquela coisa branquinha que você vê, assim, na cabecinha do pau do cara, que não é circuncisado, não acumula muco lá, se chama smegma. Então, você tem que o quê? Levantar um pouquinho o capuz e ir tirando esse smegma. Senão, vai ficar fedendo. Aí, depois, você reclama que o cara não cai de boca. Vai que a tua periquita tá fedendo porque você não tira o smegma aqui do clitóris. Pode ser isso. Então, você tira o smegma daqui. Quando eu falo cuidar da sua higiene, eu não tô falando pra você pegar o chuveirinho e enfiar água dentro da periquita ou botar perfume aqui e deixar com cheirinho de morango. Não é isso. Mas tirar o acúmulo de smegma. Se você quiser, duas vezes na semana, pode usar um sabonete ginecológico, um sabonete neutro, glicerinado. Mas muitos ginecologistas recomendam só com água mesmo. Beleza? Sempre de cima pra baixo. E vai, ó, aproveite esse momento pra explorar a sua periquita. Pra você se conhecer melhor. E tenha uma boa relação com ela. Olha com ela no espelho pra ver se não tem alguma coisa errada com ela. Uma alteração, alguma espinha, alguma verruga diferente. Pra você ir lá na ginecologista, ver se tá tudo bem. Então, cuida da higiene da sua periquita. Beleza? Tem mulher que vai, nunca vai no ginecologista, pelo amor de Deus. Tá no cabeleireiro toda semana fazendo a unha. E a periquita que faz ela gozar? Ela não leva ela no médico? Toma vergonha na tua cara? Ó, gente. Quem cuida bem da higiene e da saúde da sua periquita, deixa o like aí. Vamos lá pro terceiro erro grave. Que muitas mulheres cometem não só na cama, mas também nos relacionamentos em gerais. Ser muito insegura e achar que tudo que acontece de ruim na hora do sexo é culpa sua. Então, vai, broxou. Ai, é porque ele me acha feio. Ele não gosta de mim, é por isso que ele broxou. Ele gozou. Ai, você viu que não é aquela gozada farta. Saiu só um pouquinho de leite. Ai, ele tá me traindo. Com certeza ele caiu atrás, não é possível. Aí, ele demora pra gozar, não goza, pá, 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 30, 40 minutos. E aí, ele não gosta. Ele não gosta de trazar comigo. Ele não gostou da traza. Tudo culpa sua. Isso eu chamo de síndrome de Eva. Porque eles falam que, né, o Adão foi expulso do paraíso. Porque a Eva convenceu ele a comer a maçã lá da árvore da sabedoria. E é por isso que ele foi expulso. Ele foi expulso porque ele foi burro. Não tem as... Ninguém mandou, enfim, o negócio da Eva, ué. Uma hora escrevendo os roteiros pra eu derrubar a água. Isso porque eu blasfemei. Falei mal do Adão. Vamos agora pro erro mais grave que eu acho que muitas mulheres cometem na hora do sexo. Mas antes de eu revelar esse erro, meu amor, meu amor, tem algum aviãozinho aqui embaixo? Algum sinal de WhatsApp? Compartilha esse vídeo no grupo das mulheradas que você tem aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, que tem um monte de mulher que precisa saber mais de sexo. Grupo de igreja. Se você é judia, grupo de sinagoga. Se você é muçulmana, grupo de mesquita. Se você é das Umbanda, grupo do templo aí que vocês vão. Qual que é? O quê? Casa de Umbanda? Casa de Santo? Não sei. Eu vou ler mais sobre. Compartilha no grupo de condomínio. Compartilha no grupo das amigas da escola, da faculdade. Deixa eu famosa, por favor. Nunca pedi nada. Olha. Olha a vergonha que eu tô passando aqui pra gravar esse vídeo. Beleza? Ajuda a viralizar esse vídeo. Pra as mulheres não cometerem mais erros nessa cama. Pra elas gozarem mais. Pra serem mais felizes na cama. Porque quem goza gostoso não enche a porra do saco. É sobre isso. O erro mais grave, ao meu ver, que muitas mulheres cometem na hora do sexo. É não abrir a boca pra falar do que gosta na hora do sexo. E o que não gosta. Então espera o cara adivinhar. Minha filha, eu não sei se você sabe. Mas a principal função da boca é pra gente ingerir alimentos de falar. Não é pra chupar não, tá? Você precisa abrir essa boca e falar pro teu macho aí. Olha, eu fico louca quando você pega meus cabelos assim. E enfia a minha boca na tua rola. Ou sei lá, eu fico louca quando você segura aqui no meu pescoço. Enquanto você chupa o meu periquito. Ai, mas eu não gosto quando você chupa muito rápido. Eu gosto quando você vai bem devagarinho. Se você não falar, ele não vai adivinhar. Por quê? Ele não tem um Google na cabeça. Ele não tem um chat de EPT. Por favor, explique como a Luísa gosta de ser chupada. Por favor, explique como a Larissa gosta de ser comida. E aí, cada gata que ele pega gosta de ser comida, de ser chupada de uma forma diferente. Então, a forma mais fácil de ele saber é você falar como você gosta. Senão, ele não vai adivinhar. Então, economize tempo. Economize trabalho. Já chega e fala. Eu gosto disso, 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 disso. Seja o papo reto, minha filha. E pra te ajudar nisso, meu amor, eu criei o app Desejo. E dentro do aplicativo Desejo, temos os desafios quinzenais. Inclusive, essa semana, no dia 5, a partir do dia 5, vai rolar o desafio dos namorados. E uma das pessoas que fizer o desafio e mandar o melhor depoimento, vai ser escolhida pra ganhar um prêmio de 5 mil reais apenas. É muito dinheiro. Muito mesmo. É muito dinheiro. Mais um kit de produtos de sex shop. Se você juntar todos os produtos, dá uns mil reais de produto, tá? Pra você usar aí com o seu macho ou seus machos. Então, se você quiser participar, você precisa assinar o app. Eu vou deixar o link aqui. E só vai poder participar da premiação. Quem assinar o app é o dia 8 de julho. Então, você tem uma semana aí pra assinar, pra poder participar dessa premiação. Porque aí dá tempo certinho de você fazer o desafio. Beleza? Clica no link aqui embaixo. Venha pro app Desejo. É super baratinho. R$19,90 por mês. E a gente se vê no próximo vídeo. Bate aqui.